Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Achei como uma nuvem teus pecados, como a névoa desfiz tuas culpas. Volta para mim, porque te resgatei. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza e estendei para proteger-nos a vossa mão poderosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.